e vamos aqui ó na cidade de pureza ó ali ó pureza ali os peixinhos ali ó aqui ó aqui é onde fica o olheiro de ala aqui de pureza e também temos aqui ó filápio aqui não tem só um não tem vários tem mais ali ó como eu falo também tem mais rodando por aí tudo nadando aí que ali tá a chuveirazinha ali ó de pureza viu aqui ó um pessoalzinho aqui bastante gente né pessoal aqui ó batendo foto fazendo uma lembrancinha né olha isso pessoal isso aqui é o ponto do bicho de pureza tá vendo vamos lá e vamos pra frente o foguete não tem ré aí olha a tilápia aí olha a tilápia vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá come se no antes Vamos ver aqui, bem? Vamos subir aqui umas escadinhas aqui, para a gente ver aqui como é que é o sistema. Vamos ver aqui, ó. E aí o olheiro. Ó, água bem transparente, bem límpida. Vamos para aqui para o outro lado. Aqui, ó. Olha aqui, a água transparente. Água límpida. Muito coxinha também tem aí. Olha para ver aqui, ó. Olha aí, olha aí, o que está escrito aí, ó. Se você não conseguir ler, pode parar o vídeo aqui e ler aí. Beleza? Vamos aqui, vamos subir. Vamos ver se a gente vai encantar tanto. Vamos subir aqui, essa escadinha aqui. Aqui tem uma escadinha, vamos subir. Para ver o que a gente tem. Isso aqui é impureza, viu? Rio Grande do Norte. Mas aqui nós temos as belezas aqui, ó. O nosso Rio Grande do Norte. Epa! Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Vamos ver o que nós encontramos aqui para cima. Aqui em cima tem um... Está desativado aqui. Mas aqui dá para a gente ver ainda aqui alguma coisa. Tá vendo? Olha aí. Esse aqui, ó. As belezas do nosso Rio Grande do Norte. É. Pureza. Nós estamos em pureza. No Rio Grande do Norte. É. Vamos ver aqui. Tem mais água aqui para cima aqui, ó. Mas eu acho que não vai dar para mim ir mais para lá, não. Certo? Ali, a escadinha termina ali. Ali está fechado. Ali está fechado, né? Então, só temos mesmo essa outra opção vir para cá. Olha aí. Vamos descer aqui. Vamos descer por aqui, devagarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Então, olha aqui. Tem uma folha aqui, ó. Você vai ter uma foda. Deitado, sentado, da maneira que você quiser. E vamos lá aqui. Vamos olhar aqui de cima aqui. Aqui, de cima. Aqui de cima. Olha aqui. Só que a gente encontra aqui em pureza. Certo? Vamos dar mais uma voltinha para cá. Vamos ver aí. Um barzinho ali. Um restaurantezinho, que diga. Sorveteria, talvez. Olha, sorveteria. E aí, né? Nós vamos por aqui. Por aqui, ó. Vou passar por esse patrilhozinho que tem aqui um pouquinho. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like maroto. Certo? E vamos lá. 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 Viu aí como é que é a galera aí, se divertindo. É assim né, é o olheiro da, é tudo por ele. E ali tem uns moceguinhos ali na pedra ali ó, na pedrazinha ali do olheiro, os mocegos. Não sei se tá vendo essas manchinhas pretas, mas é o mocego. Valeu, se inscreva no canal, deixe seu like maroto e aqui ó, a planta que nascemos sob a pedra. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.